Vem meu amor Sem você será o meu fim Vem meu amor Vem pra junto de mim És tudo que tenho na vida Sem você será o meu fim Meu amor por você é tão grande E não posso esquecer-te jamais É como a noite, as estrelas e a lua Que sempre juntas estão a brilhar Vem meu amor Sem ti eu morro de dor Sem você ao meu lado A vida não tem valor Vem meu amor Sem ti eu morro de dor Sem você ao meu lado A vida não tem valor